A problemática do Bolsa Família, recentemente teve aquele problema todo, o governo já apontou o culpado? Está sendo investigado se teve ou não alguma articulação para divulgar um boato em tão curto espaço de tempo. Agora o mais importante, o programa Bolsa Família é um dos programas mais importantes de inclusão social do planeta, reconhecido mundialmente, com efeitos extremamente benéficos em termos de melhoria das condições de vida, de acesso, de melhora social de milhões de brasileiros. E é um programa que eu diria que não há qualquer possibilidade de recuo. É um programa que veio para ficar para a gente superar e eliminar de vez a miséria no Brasil.